Uma cascata em plena rua. Quem precisa atravessar do setor Forteville para o Alphaville, encontra um córrego no meio do caminho. Quando a chuva está muito, tem nem condição de passar, porque passou, rodou. A rua é a FV1. Muita gente precisa passar por aqui, inclusive o Cícero, que faz entregas na região. Toda vez é esse mesmo problema aqui, não é a primeira nem a segunda, entendeu? Toda vez é desse jeito, espera vir a chuva para depois, para você ver. Então assim, não só para a gente que tem necessidade, mas eu acho que todos os moradores aqui, onde você chega e pergunta, o povo reclama disso aqui. E eu encontrei aqui com a Valdineres, que mora no Santa Fé, vai atravessar aqui para encontrar a mãe que mora do outro lado e sempre tem que fazer essa travessia aqui no meio da água, Valdineres. No meio da água, todas as vezes é assim, quando chove ainda é pior. Esses dias eu ainda quase rodei mesmo o meu filho. Dá medo? Dá medo, é pânico você ver isso aqui quando está chovendo. Ok, a gente vai acompanhar então para ver como que é essa luta aqui para eles atravessarem, inclusive como ela disse, correndo risco quando chove. Hoje está de sol, não está tão grave a situação, mas ainda assim, olha só, tem que molhar todo o pé, tem que carregar o menino no colo. Situação complicada dos moradores, motoristas, todo mundo aqui. Acidentes são comuns no lugar segundo os moradores, principalmente quando chove. Isso aqui já teve gente aqui que caiu aqui dentro, moto já rodou aqui. Aqui quando está chovendo, nós não passamos aqui, só pelo Santa Fé. Aqui para entender a situação, olha só, onde a água está passando do córrego, tem uma manilha bem aqui atrás de mim, só que pequena, não suporta aí a vazão da água. O senhor é morador há anos aqui, estava me dizendo que inclusive tem que fazer trabalho de SMT quando chove, né? Como é que é? Patrícia, eu moro aqui há 11 anos na esquina aqui dessa travessia. Todo dia quando chove, semana passada mesmo, a chuva que deu, eu tive que parar na porta da minha casa e ficar sinalizando para as pessoas não passarem porque é perigoso. Teve uma caminhonete 4x4, foi tentar atravessar, parou no meio da pista, ele teve que traçar a caminhonete para ela poder passar. Pedestres, o pessoal que vem do colégio, que vem tudo, tem que tirar o sapato, tem que tirar a meia, tem que tirar tudo para poder atravessar. E eu vou chegar aqui, Douglas, vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui. O que que acha de ter que atravessar por uma rua tomada por água há dias, né? São dias aí, já não chove mais e a rua está tomada por água. O que que acha disso? Nossa, eu passo aqui, durante o dia para o meu serviço aqui, eu tenho que tirar meu tênis para atravessar. Não tem longe, tem desse não, tem que ver, mas tem aqui, não estou dando conta para tirar meu sapato para atravessar aqui não, hein? Motoristas enfrentam dificuldades para atravessar, principalmente os motociclistas. Os buracos que ocupam grande parte da pista atrapalham. Já vi carro quebrado aqui, das minhas colegas que trabalham ali no CEMEI, passa aqui também todo dia. Um dia desse caiu aqui dentro do buraco, quebrou a roda do carro dela, porque a água estava mais alta e ela não conseguiu ver a fundura do buraco. E olha só, já são mais ou menos aí uns três dias sem chuva e a água continua passando por cima da pista. Está tudo entupido, buraco aberto. Essa é uma situação antiga, né Silvio? Você é presidente de bairro aqui, já luta há tempos. Inclusive, está com toda a documentação na mão aqui, vários protocolos para conseguir uma obra definitiva para cá, né Silvio? Olha, nós temos conversado bastante com o poder público, na prefeitura, e para fazer um trabalho definitivo aqui, porque você vê a situação que está aqui, os carros, a forma que estão passando aqui. Isso incomoda a gente, o setor não é bom. Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura esteve na rua durante a reportagem. O funcionário disse que as manilhas já foram desentupidas inúmeras vezes e que a FV1 provavelmente vai ser interditada para passar por uma obra de elevação da rua. Mais uma vez, vamos ver se agora vai fazer um serviço definitivo, né? Porque só do jeito que faz o aparelhamento não resolve não. Porque agora do jeito que estão aqui, está vendo a situação e vocês estão aqui também, pode ser que resolve alguma coisa, né?